Olha só gente, estou aqui na companhia da Débora, do Jô também Reconhecendo eles hoje, eles são aí inscritos do canal e não perdem um vídeo Que eu fiquei sabendo E aqui ó gente, eu trouxe também umas roupas pra você Vai gostar isso Olá meus amigos e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus Falco do momento, BR 163, KM 110 Aê! Nós estamos aqui, olha gente, na companhia da Débora, do Jô Vem Jô! Tá estressado É, tá estressado Gente, eles são inscritos aí no canal E o pessoal tinha me falado da Bertolini, olha só Já tem gente saindo lá atrás O outro aqui também Aqui em cima é o teu primeiro? É Ah, entendi É o 32,40 Ah, pois, TKS Então gente, aí eles, ela sempre pedia pra eles pra que eu parasse aqui Só que eu não sabia qual era o trecho direito Cês sabem? É Que eu não conheço ainda muito bem aqui da 163, né? A gente tá agora que estamos começando a nos familiarizar aí, né? E agora vamos pedalar a bicicletinha aí, gente Eu trouxe umas roupas aqui também, né? Pra ela E bora lá, né? Pedalar a bicicletinha Tchau Tchau Eu que agradeço Deixa eu dar um abraço Obrigada, viu? Então, a senhora também Tá Oi? Ah, tá Ah, eu vou ficar olhando ali como é que faz o trecho Obrigada, né? Na ponta não vai acertar É, obrigada Tchau 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 Tá bom, viagem Obrigada Que legal Caramba, gente, olha só Eu apressei Porque tava chovendo, né? Começou a garoar, sabe? E olha aqui Ainda bem que não tá muito, muito molhado Graças a Deus Então, gente Eu ia reportar ali pra vocês Que legal, né? Encontrar, assim, os inscritos do canal É muito gostoso Esse carinho, sabe? Quando dá certo, né? Da gente se encontrar aí, gente Porque como eu reportei ali pra vocês Eu não conhecia, né? Onde que era Porque eles falaram Caiu em 110 Só que nas plaquinhas Era 700 e pouco Então eu não entendi muito bem Essa parte só Mas a gente vai Ficar por dentro aí Como que é bem certinho, tá? Aí eu vou reportando aí pra vocês Gente do céu Eu tô um pouquinho com medo, só Ai, Jesus Ai, ali em cima parece que tá mais seco E também, gente Eu achei, assim, muito bacana Que eles saíram correndo Tava junto ali, né? Com o Bertolini Eles sabiam que eu ia passar Ali Aí eles ficaram lá na pista Acenando Pra mim parar E o... Nossa, olha a tábua aí, gente Meu Deus do céu Tava cheio de prego E o... O Jó Ai, vamos pro cepo O Jó, ele é uma criança especial Mas muito querido Muito querido mesmo E olha Amém ter conhecido ele Adorei mesmo, tá? Gente, o Promessa Tá indo de lado Ah! Cara, eu tô com o pneu Muito bom aí Da tração Já tá quase na hora De a gente tirar, né? Trocar aí Ai, meu Deus Olha isso Gente, pensem O tipo que tá o Promessa Daquele modelo, né? Sujeira Ai, Senhor do céu Ele tá muito sujinho Nossa, tá patinando, gente Ai, agora acabou Ainda bem Ai, graças a Deus Asfalto Mais um pedaço aqui, ó Ai, vou mostrar pra vocês Mais um trecho aí, tá? Porque ele tá assim, ó Um trecho de asfalto E um trecho de... Tapetão caipira aí, ó Até ajeitar tudo Opa Deixa eu passar o cinto Bora que bora Aqui, ó Jesus amado Eu tô com medo, gente Porque eu tô fazendo o Rally aqui, ó Rally na BR-163 Segure-se aí, gente Meu pai do céu Vai de lado Ó, meu rádio aqui A gente puxou Que tava funcionando mais Com trepidação Ai, acabei que eu puxei ele Meu Brasil Vamos tentar dar uma controlada aqui, né? Controlar no pé e na carreta, ó Os dois aqui Ai, meu Deus Porque fica muito liso Isso aqui tá igual sapão Bora que bora Mais um trechinho aqui, gente Meu Deus 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 Pra quem tá acostumado, ó A gente não tá acostumado A gente tem medo pra caramba A gente tem medo pra caramba Desliza, a bichinha Ai, céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que isso do céu Como é que a gente perdeu o controle, né? Você tá doido Ela tá puxando todinho pra direita, gente Pense no metal, hein? Você tá doido Ai, agora ali em cima, graças a Deus Parece que ela não tá tão molhada, ó Tem que cuidar porque ela vai deslizando Graças a Deus Ela aqui tá mais seco Aí Agora vai Agora vai Marcha em cima de marcha Você tá doido Tem mais duas carretas aqui pra trás, ó Ai, meu Deus Elas alcançaram nós Pelo menos a gente não tá sozinho Graças a Deus A noite tá caindo E Deus se livra, né? Se acontece o piorzinho Alguma coisa aí, ó Nesse trecho aí A gente tá na roça, né? Ai, meu Deus Meu Pai do céu Coitadinho do Promessa Então, gente Então, gente Então é isso aí, ó Noite Adentro Falta mais Cinquenta e seis KM, ó Pra chegar Ai Vou pegar só um pedacinho Da noite Aí, ó Não vou muito pra beirinha, não Porque senão É um pialo, né? Então é isso aí, gente Agradeço aí a companhia de vocês E que Deus abençoe a todos aí Beijo, beijo Fiquem com Deus O que é que é isso? Eita, dói No motorista Gente do céu Pense Oh, sofrência Deu cada puxão ali No Promessa Aqui no braço Que você não tem noção E as marchas Têm pra direita Na tramitação Mas Vamos que vamos Bora que bora E dele que dele E dele que ele Legenda Adriana Zanotto